Explode PE, tá tipo efeito nuclear Hoje é a revoada Se liga aí chavoso Já tá de madrugada Dentro do estúdio vai rolar a putaria Começa na matina Só termina no outro dia Começa na matina Vai mano, tô partindo pra aí, falou Não tem jeito A Jadão de Xerécamec A novinha se amarra A Jadão de Xerécamec A novinha é tudo em branca Ela encosta, ela passa Ela empiga, ela rosa Vai, vai pro sete ano A Jerefa na minha barra Vai me dando xerécado Dois águas xeréca nas minhas caras Vai me dando xerécado Dois águas xeréca nas minhas caras Dois águas xeréca nas minhas caras Mas a Jadão de Xerécamec Dois águas xeréca nas minhas caras Mas a Jadão de Xerécamec Tem que tá merda Vai me dando xerécado Dois águas xeréca nas minhas caras Dois águas xeréca nas minhas caras Vai me dando xeréca nas minhas caras Vai me dando xeréca nas minhas caras Dois águas xeréca nas minhas caras Explode pé, tá tipo efeito nuclear Já disse que não tem jeito Aê, chavoso na produção Solta mais uma queda Selecione só as gata Hoje é revoada Se liga aí chavoso, já tá de madrugada Dentro do estúdio vai rolar a putaria Começa na matina, só termina no outro dia Começa na matina Vai mãe, tô partindo pra ir, falou Não tem jeito A Jadão de Sereca Bec A novinha se amarra A Jadão de Sereca Bec A novinha a putinha passa Ela encosta, ela passa Ela pica, ela rosa Vai, vai pro sete ano A Jerefa na minha cara Vai me dando Sereca Bec 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 Pra mim, vai me dando Sereca Bec A na Sereca Bec A jadão de Sereca Bec A tá C Da Meque Eu não sei o cara, eu não sei o cara